Bem pessoal, eu me encontro aqui no centro de Brusque, no estado de Santa Catarina e conforme eu havia prometido, vou falar da FIP aqui de Brusque, Santa Catarina e da diferença ou das diferenças que existem entre a FIP de Brusque em Santa Catarina e a FIP de Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro. Para começar, a FIP daqui são só três letras, F-I-P, que significa Feira Industrial Permanente, cujo slogan é a Feira da Moda, mas é uma feira industrial permanente, é uma feira de quem industrializa, de quem fabrica moda aqui em Brusque, Santa Catarina e região de Brusque. Bom, para começar, a diferença é essa, né? A FIP daqui são três letras, F-I-P, Feira Industrial Permanente. A FIP de Itaperuna são quatro letras, F-I-P-E, Feira de Itaperuna de Preços Especiais. A outra diferença, vocês já sabem, já perceberam, é que esta feira aqui é permanente. São mais de 200 lojas em três pavilhões, onde você encontra uma ampla área de estacionamento, estacionamento pago, inclusive. Nós estacionamos aqui hoje às 12 horas e 30 minutos, saímos às 16 horas e pagamos R$ 10,50. Tem uma tolerância de 15 minutos, você entrando e saindo rapidinho, em menos de 15 minutos você não paga nada. Esse marrecão aí, que é outro diferencial, é um dos símbolos aqui de Brusque, ok? Aqui tem a festa do marreco, que é uma grande atração aqui na região. Bom, a outra diferença que nós temos entre esta FIP e a FIP de Itaperuna, essa aqui é fixa, são grandes lojas em três pavilhões, já expliquei isso. E a nossa feira não, a nossa feira ela é eventual, ela acontece eventualmente, ocasionalmente, sazonalmente, ok? A FIP de Itaperuna, que é a feira Itaperuna de preços especiais, ela acontece em espaços diferentes a cada ano, já esteve em vários espaços, em vários pontos da cidade. Por último, agora foi no antigo restaurante Coliseu, ali no Cresce, na Cidade Nova, ok? E essa aqui, já disse, é permanente, é fixa. Tem uma grande praça de alimentação, aliás, o nome aqui não é praça de alimentação, tá? Tem um outro nome, é... Outro nome... É Vila Gastronômica, não é nem praça de alimentação, o nome é Vila Gastronômica. E além desta Vila Gastronômica, que é uma grande praça de alimentação, que existe aí, entre os três pavilhões de lojas, você tem vários restaurantes, e todos muito bons, de porte médio para grandes restaurantes. Agora vamos ao que mais interessa. Qual é a principal diferença? A diferença do preço, Adilson, tem diferença? Não. Os preços da FIP de Brusque, feira industrial permanente, se equiparam aos preços da FIP de Itaperuna, a feira de Itaperuna de preços especiais. Logo, não vale a pena sair de Itaperuna para comprar nessa FIP. A FIP daqui não vende mais barato que a FIP de Itaperuna. Isso eu também pude constatar, posso afirmar. Você consegue comprar roupa mais barata? Tem uma fama danada de que roupa aqui é barata, né? Tem, você consegue comprar mais barato que a Itaperuna, mas dá um trabalho danado, você tem que garimpar muito, tem que procurar muito. No geral, os preços no atacado e no varejo se equiparam. Por exemplo, os preços daqui de Brusque são iguais aos preços que você encontra na VestSurf, aí em Itaperuna, entre a curva da Fiat e o supermercado Unidos. Aqui em Brusque, que tem fama de vender roupa barato demais, não é mais barato do que na VestSurf. Não é mais barato do que na BG Carioca, que fica aí em Itaperuna, em frente ao Rafinha Supermercado, no bairro Fiteiro. Eu encontrei aqui blusas lindas, maravilhosas, por R$ 25,00, exatamente como a gente encontra na BG Carioca, multimarcas aí em Itaperuna, em frente ao Rafinha Supermercados, no Fiteiro. Então é isso. Se você estiver passeando aqui por Florianópolis, Blumenau, Beto Carreiro, estiver aqui perto de Brusque, até vale a pena, para ver algumas novidades, ver novas tendências da moda, entendeu? Mas, vir aqui só para comprar no varejo ou não, no atacado, compensa. Você compra calça jeans feminina aqui por R$ 23,90, mas aí você tem que comprar 12 calças iguais para pagar o preço do atacado, ok? Então não compensa. Quem é que quer 12 calças jeans exatamente iguais? Só o lojista mesmo, só o revendedor mesmo. Então não compensa. Estando por aqui, vale a pena dar uma passadinha, né? Para ver de perto, para ver algumas novidades, ver algumas tendências da moda. Isso você consegue ver. Algumas tendências da moda. O que vai usar no outono, no inverno, por exemplo, o Evivane, eu já descobrimos algumas coisas e levamos algumas novidades. Mas preço por preço, pode ficar em Itaperuna. O comércio de Itaperuna tem ótimos preços, tem ótimos produtos para você. Palavra de quem andou o dia inteiro. Eu queria fazer esse vídeo desde cedo. E só agora, quando são 18 horas e 25 minutos, perto da hora da feira fechar, é que eu consegui fazer o vídeo, tá? Eu vou ver se consigo algumas imagens internas para que vocês tenham uma noção de como esta feira é por dentro. É uma feira gigantesca, tá? Mas repito, não compensa, tá? Preço por preço, Itaperuna tem igual aos preços que existem aqui nessa feira industrial. E às vezes, até mais em conta, até mais barato. Ok?